Olá, tudo bem? Você sabia que as suas chances de êxito no recurso de revista são 10 vezes maiores quando o recurso não é trancado na origem, nos TRTs? Exatamente. E o que que, eventualmente, pode levar ao trancamento do seu recurso? Defeitos formais. Um dos mais comuns é a ausência de transcrição do trecho que revela o pré-questionamento à controvérsia. Pois bem, é precisamente para enfrentar esses desafios que nós estamos gravando esse curso, um curso prático que vai ser composto de oito aulas, um curso formatado por advogado, para advogados, com essa destinação de ajudá-lo a ampliar a chance de sucesso no recurso de revista. O meu nome é Gaudio, eu sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho, Além disso, foi assessor de ministro durante cerca de 15 anos e atualmente advogo perante o TST. É precisamente com essa experiência que eu gostaria de poder ajudá-lo a entender um pouco melhor dessas exigências formais. Por isso, eu o convido a assistir a nossa primeira aula, que eu tenho certeza que vai ser útil para a sua atuação profissional. Legenda por Sônia Ruberti